Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo faremos uma breve viagem histórica pela Palestina, para entendermos a origem de todo aquele sangrento conflito. As suas curtidas são muito importantes para o crescimento do canal, por isso se você gostar desse vídeo, deixe aqui o seu like e o compartilhe com seus amigos. A região que conhecemos hoje como a Palestina, foi o lar de muitos povos ao longo da história, tendo sido um dos primeiros locais do mundo, onde a civilização como a conhecemos hoje, com cidades, estradas e um poder central, começou a florescer. E foi nessa região, há quase 4 mil anos atrás, onde surgiu o povo judeu, mas os judeus, enquanto povo e cultura, permaneceram presentes de forma ininterrupta na Palestina, ao longo dos últimos 3 mil anos. E há cerca de 1.400 anos atrás, surgiu numa região que hoje corresponde à Arábia Saudita, a religião islâmica. Uma religião que rapidamente se espalhou por todo o norte da África e Oriente Médio, chegando também à região da Palestina, habitada pelos judeus. A conquista islâmica da Palestina, ocorreu por volta do ano 634, iniciando um período de quase 1.400 anos, de coabitação judaica e muçulmana, que a exceção de certos períodos, foi quase sempre pacífica. E por isso, apesar dos muçulmanos terem surgido como um povo na atual Arábia Saudita, e de terem chegado à Palestina, 1.500 anos depois dos judeus já estarem lá estabelecidos, ambos consideram aquela região como a sua terra, com Jerusalém sendo vista como uma cidade sagrada para ambos, e também para os cristãos. À exceção do já referido reino judeu de Israel, fundado no ano 930 a.C., nunca houve naquela região um outro reino propriamente dito, com a Palestina tendo sempre feito parte de outros impérios maiores, como por exemplo, durante o avanço dos exércitos de Alexandre o Grande, e também durante o Império Romano. O último grande império a dominar aquela região foi o Otomano, que administrou a Palestina a partir de Constantinopla, na atual Turquia, mantendo-a como uma província com muito pouca autonomia. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi definitivamente desmembrado, com as regiões que hoje correspondem à Síria, a Israel, a Jordânia, ao Iraque e partes do Irã, tendo sido passadas para a França e o Reino Unido, que administraram essas áreas de forma provisória, na difícil fase de transição de províncias otomanas sem autonomia, para estados autônomos e independentes. E a Palestina, que como referi, foi a terra onde o povo judeu nasceu há 3 mil anos atrás, e onde os islâmicos chegaram 1.500 anos depois, é disputada tanto por um lado como pelo outro, com ambos os povos alegando soberania plena sobre a região. De um lado, os judeus alegam que a Palestina é a sua terra natal, e de fato eles têm razão nessa afirmação. Alegando também que viveram na Palestina de forma ininterrupta nos últimos 3 milênios, período no qual a população judaica na região variou muito em termos numéricos. Já os muçulmanos, apesar de se terem estabelecido na Palestina 1.500 anos depois dos judeus, alegam também soberania plena sobre a região, argumentando que o profeta Maomé visitou Jerusalém durante um sonho, tendo sido conduzido até lá pelo anjo Gabriel. Apesar de não existir nenhuma evidência histórica que indique que o profeta Maomé realmente visitou a cidade de Jerusalém. E no século XX, com o fim do mandato provisório britânico sobre a Palestina, as Nações Unidas avançaram com um plano para a partição daquela região, reservando uma parte para os judeus, que nasceram e viveram sempre ali, e outra parte para os muçulmanos, que apesar de terem chegado muito tempo depois, enxergam a Palestina como o seu lar. E como referi nesse vídeo publicado ontem aqui no canal, os judeus aceitaram a partição e as fronteiras propostas pelas Nações Unidas, mas os árabes não. E por isso, desde 1948, que aquela região é um autêntico barril de pólvora, tendo sido palco de guerras sangrentas nos últimos 70 anos. Apesar de Israel ter feito as pazes com o Egito, o país que liderou e perdeu as três grandes coalizões árabes que atacaram os israelenses nas últimas sete décadas, os outros países na região insistem em não reconhecer a existência do Estado judeu, o que leva a crer que a paz definitiva na Palestina, continua sendo um sonho ainda muito distante. a fazer a gez encompass. A ce sobrada será v política, a legenda. Asso wooden viz 크�ץ Música 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 Música